mas com uma tecnologia que não fosse mais essa, que era da energia elétrica, computador, fios, essas coisas. Daí pensamos assim, trabalhar com energia solar e esse metal com memória de forma. Então o primeiro protótipo foi esse. A gente pensou que a memória que o metal ia guardar era reta. E com o próprio peso da gravidade ele ia dobrar as perninhas. Só que quando fosse aquecer, o sal ia se movimentando e ele ia aquecendo pedaços diferentes. Conforme cada lado queria aquecer, uma perninha ia se levantando, ia esfriando, ia dobrando e outra ia levantando. E ele ia... A ideia era simples. Esse material vendia, a gente pegou umas amostras, fizemos tudo e tal, mas na prática não conseguimos realizar. A hora que fomos ver para comprar o material era muito caro, tinha muitas especificações. A gente não abandonou, mas o material funciona assim. A ideia era assim. A gente pôs chapa de cobre, porque o engenheiro falou que ele segura mais calor e tal. Fizemos o efeito estufa, pondo a cúpula de vidro. E esse metal comemora de forma seria aquecido dessa maneira. Então veio o sol, aquecia e o metal, né? Ele faz assim. Tem um... Aqui é só um exemplo, né? Pega essa forma, põe dentro de um molde de cerâmica e põe ele no forno a 30 graus, vamos dizer. Daí depois esfria, depois pode deixar a forma que quiser. Quando começa a esquentar, ele volta àquela forma. E é impressionante, um fiozinho fininho, assim, ele tem uma força que, né? Ele é usado em aparelhos dentários, em satélites, várias coisas, para o corpo humano também, né? Porque tem várias temperaturas que funcionam, a temperatura do corpo, abaixo de zero, ação de zero. E não só tem agora metais, como tem superfícies sensíveis à luz. Guarda a memória através da luz, tal. A gente testou com cerâmica, pensando na questão da temperatura, com cobre e tal, mas não deu certo. Daí a gente estava desenvolvendo esse projeto já há uns 3, 4 anos, recebemos um convite para participar de um evento no Sesc. Fala, vamos fazer esse projeto. Só que, como a gente não conseguia resolver daquele jeito, transportamos para a parte robótica. Com robótica era fácil fazer essa movimentação, né? Pusemos perninhas, antenas, que tinham sensores, e ele, de acordo com a luz, com o calor, ele se movimentava. Então, a gente fez um girassal que ficava na rua, né? Conforme o sol ia se movimentando, ele ia se movimentando. E um girassal dentro da exposição, que o pessoal com lanterninha. Então, tem dois problemas aí. O conceito do trabalho era a tecnologia aí. A gente mudou a tecnologia, o conceito dançou. Virou uma coisa, uma peça decorativa, quase vamos dizer. Ele faz tudo aquilo que a gente queria que ele fizesse, ele faz. Só que o conceito não se completou, porque o conceito estava naquela própria tecnologia. Na poética de não utilizar a energia nem computação, mas materiais inteligentes, praticamente. E aqui, o trabalho também não precisaria desse girassal interno. A gente pôs porque o público não ia achar relação nenhuma. Ia passar naquilo de lá, aquilo de lá ia estar parado. Porque ele não fica se movimentando. Esse movimento é com o tempo do sol. Então, ele vai se movimentar. É a mesma coisa que tentar ver uma flor se desabrochando. Quer dizer, é um outro espaço, um outro tempo para a obra, né? Ó, tem essa lantaninha, né? Deixa eu ver se tem um vídeo aqui. Não, não vai abrir, não. Mas ele mexia, tinha três sensores, ele pulava para aquele lado que iluminava, né? Criançada adorava. Opa! Esse daqui é o que ficava fora. Então, ele passava lá e estava sempre na mesma posição. Parecia que estava, né? Mas não tinha graça dele. Mas é um trabalho que não está no objeto, a poética. Está todo no conceito. Trabalho nesse processo de... E dentro era simples, também era antena. Mas quer dizer, o trabalho está furado para a gente. Não é isso que a gente queria. Então, como a tecnologia e o conceito poético está conectada aí. O objeto é interessante até. Bom, acho que eu já falei mais de uma hora. Vou deixar para a gente discutir, que o Fábio falou que teria um tempo aí para a discussão também, né? Se não, não tem fim, que é muitas coisas. Eu falei, eu acho que é uma parte mínima de todo esse contexto da tecnologia que envolve um monte de coisa. Amanhã a gente vai falar mais coisas, né? Fábio. Informamos que o evento terá continuidade amanhã, a partir das 19 horas, com uma mesa redonda abordando o tema Dimensão da Cultura. Agradecemos a participação e a conferência do professor doutor Milton Sogabe, da UNESP. Agradecemos a participação e a conferência do professor doutor Milton Sogabe, da UNESP.